Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar se grupos sem coreanos podem ser considerados K-pop. Tá viralizando aí essas perguntas entre os coreanos, fóruns coreanos, inclusive idols de K-pop estão sendo perguntados. Há um tempo atrás o BTS, em uma entrevista, foi perguntado qual que era a opinião deles sobre esses novos grupos que tem surgido, onde a maioria são idols estrangeiros, muitas vezes não asiáticos, o que eles pensavam sobre isso. Eles chegaram a dar a opinião deles. Então outros idols também já falaram alguma coisa ali, aqui. Tem outras histórias que a gente pode trazer aqui pra vocês, que a gente vai trazer sobre idols estrangeiros, qual que é a história de idols estrangeiros e a opinião dos coreanos, que no final das contas é a mais importante, porque a nossa não é tão importante assim. Então a gente vai falar pra vocês o que os asiáticos acham, em especial os coreanos, sobre esse assunto. Afinal de contas, os grupos onde as pessoas não são asiáticas ou a maioria não é asiática podem ser considerados grupos de K-pop. A gente vai responder isso pra vocês, então se inscreve no canal, tá? Dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, porque é uma discussão super legal, que eu sei que muitos de vocês têm muita dúvida. Sim, e vai seguir a gente também nas nossas redes sociais, engaja a gente por lá, temos Instagram do canal, temos Instagrams pessoais. Se você fica só aqui, você perde muita coisa, tá? Vai ajudar a gente a bater metas por lá também. Quando a gente olha pro K-pop hoje em dia, a gente tem muitos estrangeiros, vários grupos de K-pop, inúmeros grupos de K-pop. Tem integrantes, tem membros que não são coreanos, e essa tradição no K-pop não é nova, tá? Quando a gente vai olhar na primeira geração, a gente vê que o K-pop já tinha esse costume de trazer membros que não eram necessariamente nascidos na Coreia para seus grupos. Por exemplo, em 94, um grupo chamado Hura, que era um grupo misto de K-pop, teve um dos seus membros que saiu do grupo para seguir carreira solo, e foi substituído pelo rapper afro-americano Mickey Romeo. Esse grupo foi antes do que a gente considera K-pop como a gente conhece hoje em dia, porque, como a gente sabe, o K-pop como a gente conhece hoje em dia foi a SM Entertainment, que criou em 96, quando eles debutaram o H.O.T. Mas o que é o K-pop que a gente conhece hoje em dia, Natizas? Bom, gente, o sistema de treinismo, basicamente. Quando a gente recruta vários jovens, jovens adultos, para treinar durante anos, todo tipo de treinamento que é exigido, todo tipo de skill que é exigido de um idol de K-pop, cantar, dançar, fazer rap, um pouco de media training, um pouco de estudo de línguas estrangeiras. E foi a SM que desenvolveu esse treinamento que a gente vê até hoje. Em 96, a gente teve o primeiro boy group que veio aí, parte desse tipo de treinamento para a formação de grupos, que foi o H.O.T., seguido em 97, pelo primeiro grupo feminino, que foi o S.S. E em ambos os grupos a gente já havia, tipo, uma ideia de idols que já tiveram experiências fora. Tinha o Tony, ele era um homem coreano, mas que morou seis anos lá nos Estados Unidos, o rapper do H.O.T., então ele já falava um inglês ali. E aí, em 97, a gente teve uma outra coisa, né, nesse novo K-pop que tinha surgido com o sistema de treinismo, que é a Shu, do S.S., que era uma menina que é um caso basicamente parecido com o da Giselle, do ESPA, que ela era filha de uma japonesa e de um pai coreano, nascida no Japão. Então, ela era uma pessoa nascida no Japão, que cresceu na Coreia, obviamente, porque tem um pai coreano e a senência coreana, ela falava coreano perfeitamente, mas ela tinha todo esse lado, metade japonês, que era uma coisa interessante, assim. Então, desde a primeira geração, a gente vê já K-pop flertando com esse conceito. No Baby Vox, a gente também teve a Yumi, né, em 97, que é um dos primeiros gol-grupos da primeira geração, e ela era uma idol totalmente estrangeira, nascida nos Estados Unidos também, de ascendência coreana. Mas até então, a gente tava vendo só assim, ah, um coreano que fez um intercâmbio longo lá, socializado nos Estados Unidos, uma coreana meio a meio, uma americana, mas de ascendência coreana. Então, a gente tava vendo essas coisas. Mas foi apenas na segunda geração, quando a gente teve o nosso primeiro membro de um grupo de K-pop, da Big Three, realmente, que veio nesse sistema de treinos ortodoxos que a gente tem até hoje, que foi o Han Gang do Super Junior. Ele debutou em 2005 junto com a line-up original do Super Junior, que a gente sabe hoje que foi uma line-up que foi adquirindo outros membros ao longo da história, né, membros chineses, subvidades chinesas, mas o Han Gang foi o primeiro idol, então, exatamente estrangeiro, sem ascendência coreana, sem semestiço de coreano, que debutou em um grande grupo da Big Three no K-pop. E ele foi muito abraçado pelos fãs na época, todo mundo, ninguém falou nada sobre, meu Deus, uma pessoa totalmente estrangeira. O que a galera reclamou foi da atitude seguinte da SM, que foi criar meio que um subgrupo do Super Junior, chamado Super Junior M, em que eles trariam o Han Gang, alguns membros coreanos do próprio Super Junior, e mais dois membros chineses, o Jaume e o Henry. As elfes fãs do Super Junior não gostaram nem um pouco disso e começaram a boicotar, de fato, esse grupo e fazer manifestações na frente da empresa falando Super Junior, né, 13, porque eles não gostavam nem um pouco da adição desses novos chineses no grupo, porque elas só queriam que tivesse ali a line-up original mesmo. E só pra vocês terem uma ideia, gente, o Han Hyuk, que é um dos membros originais coreanos do Super Junior, teve que peitar as fãs em um show, dizendo o que ele tava sentindo sobre essa situação. Jome e o Han Hyuk é a fãs em um subgrupo do Super Junior M e um subgrupo do Super Junior M. E ao longo dos anos a gente viu uma outra empresa da Big3, a JYP, trazendo também um membro estrangeiro, o primeiro tailandês do K-Pop, que foi o Nikan, que debutou em 2008 com o 2PM, ele também foi super amado, ele é um dos mais famosos do 2PM, um dos mais amados na Coreia também. E hoje no K-Pop a gente consegue ver que temos diversos e milhares de idols estrangeiros que são muito amados pela Coreia, a gente tem o Jackson, a gente tem a Sakura, a Luê Serafim, a gente tem o Bambam, a gente tem a Lisa, a gente tem todos os membros estrangeiros, o Seventeen, a gente tem muitos membros estrangeiros, praticamente todos os grupos da HYBE tem, todos os grupos da JYP praticamente tem, todos os grupos da SM praticamente tem, então assim, é muito comum hoje em dia, todos os grupos tem pelo menos um ou dois membros estrangeiros, e a gente já tá acostumado com isso, inclusive tem as lines do K-Pop, as lines que vieram da China, as lines que vieram do Japão, as lines da Tailândia, a gente tá abrindo o mercado até pra outras possibilidades, tipo assim, um Vietnã e coisas do tipo, então tá sendo bem legal, fora todos os estrangeiros que tem ascendência coreana que vieram de outros países, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, e tem até as lines desses lugares, a line do Canadá, a line dos Estados Unidos, a line da Austrália, então assim, o globo inteiro hoje em dia tá mandando idols de K-Pop pra cá. Sim, só que a gente tem que lembrar que a gente ainda tá falando da Coreia, né, que é um país onde eles têm um patriotismo muito grande, eles têm um amor pela cultura deles, que é acima de tudo. E pela língua também. E pela língua deles. Principalmente. Principalmente, então é muito importante que esses idols estrangeiros, eles sigam também essa mesma linha, eles têm que falar um coreano perfeito, eles têm que ter muito respeito pela cultura deles, pelos costumes deles. E em hipótese alguma, eles podem promover culturalmente o país deles dentro da Coreia. Não, eles não podem agradecer o fim de uma ditadura do seu país, eles não podem levantar a bandeira do seu país, eles não podem... Eles não podem celebrar um feriado do seu país. Não, eles não podem ficar felizes e torcer por seu país nas Olimpíadas. Isso é extremamente importante, gente, porque a gente já teve diversas controvérsias ao longo dos anos, quando idols fizeram isso. Então, é, eles abraçam, eles gostam dos idols ali estrangeiros, mas eles têm que ser, assim, fissurados e apaixonados pela Coreia. É, contanto que, tipo, a sua figura pública, pelo menos, esqueça a sua nacionalidade original. É basicamente isso. Na internet, eu acho que o único avanço que os coreanos fizeram é que eles não se importam de, na hora de um prêmio, eles agradecerem inglês ou chinês ou japonês. E, numa live ou outra, o pessoal da pessoa, com os stands da pessoa, né, com os stands da pessoa, ela falar um pouco da sua língua nativa. Fora isso, gente, nada. Promover aspectos culturais, promover feriados culturais, promover a língua de qualquer forma, usar do grupo a uma plataforma pra mencionar o país de origem, it's a big fucking no. Tanto que a gente vê que os idols que são aqueles que mais se adaptam facilmente a esse tipo de conduta são os mais abraçados. Tanto que a gente tá vendo agora, na quinta geração, o Zhang Gao sendo o primeiro centro chinês de um reais de franquia produce. Porque ele abraçou 100% o coreano, ele ficava falando aquilo que os coreanos querem ouvir, gente. Eu acredito que, de verdade, o Zhang Gao deve pensar assim, mas mesmo se não fosse, é o que os coreanos querem ouvir. Falar assim, não, eu vim aqui, eu tenho que aprender a língua perfeita. Se eles estão me dando um visto de trabalho, eu tenho que ser perfeita. Eu sou um coreano agora. Basicamente, é essa energia. A gente tá mencionando aqui que tem diversas lá de K-pop, desde Hangang e Nikan, que foram abrindo portas pra outros idols chegarem. A primeira geração flertava com isso. A gente ainda tá falando de idols asiáticos. Com os fenótipos parecidos com os coreanos, com os olhos dos asiáticos, o tipo de pele dos asiáticos, o cabelo dos asiáticos. Ainda não vimos realmente um grupo da Big Four ou de empresas consolidadas, tipo uma Cube, Starship e afins, abrir realmente os seus grupos pra uma pessoa de outra etnia. No caso brancos, pessoas marrons, pessoas pretas, isso ainda não aconteceu. O que a gente teve foi o caso da Dr. Music com o Beep e Honey. A gente já fez um vídeo aqui explicando a confusão que é esse grupo Honey. A gente é o grupo mais bagunçado do K-pop mesmo. Mas eles tiveram aí uma versão do Honey, chamado Beep e Honey. E nesse grupo a gente teve a primeira afrodescendente do K-pop, que foi a Alex, gente. Só que o problema é que ela era parte do grupo, mas ela não era parte do grupo. Porque, tipo assim, ela era parte da line-up oficial do grupo. Só que na hora das apresentações ela vinha lá, cantava a parte dela e depois saía do palco ou ficava no fundo esperando a parte dela de cantar de novo. Ela não era entrosada ali com a performance do grupo. E a Alex é uma fofa, eu já interagi com ela no Instagram, ela já respondeu uma DM em mim e tal. Ela curte alguns stories, ela é uma gracinha. Só que assim, ela é aquela coisa, ela passou pelo treinamento como um álcool de K-pop, mas não é integrada a formação por completo na hora das danças. Mesmo ela sendo o Beep do Beep Runner. Porque pra quem não sabe, o Beep era de Black Pearl. Ela era a pérola negra do grupo, o que eu já acho esse nome um pouco... Sabe? É controverso, não sei se eu amo. É. Mas, só pra vocês terem uma ideia, ela era o Beep do Beep Runner e não fazia parte de todas as formações. De nada. Basicamente. Mas assim, ela é líder como uma idol de K-pop pelos corinantes, porque ela participou do grupo, ela era parte da line-up original, ela participava das músicas. E ela foi treinida durante um tempo, então assim, tem todo esse babado aí. E com a expansão do K-pop no ocidente, a gente tem visto cada vez mais grupos que tem muitos estrangeiros, mas não só isso. A gente tem visto grupos onde só existem estrangeiros. Onde não há nenhum membro coreano em sua line-up. E um exemplo é a reformulação do próprio Hania, né gente? O Black Swan. Que atualmente tá aí na boca do povo por causa de suas polêmicas, mas nós não vamos focar nisso nesse vídeo. Foi um grupo que debutou em 2020. E na line-up original tinham três coreanas e duas membros estrangeiras. E uma dessas estrangeiras era a nossa brasileira Leia, né? E tinha a Fatou também, que é uma das membros que tá até hoje. Só que aí todas as coreanas saíram da line-up. A Leia foi afastada e agora nós temos um grupo com uma senegalesa, uma indiana, uma americana e uma brasileira. Ou seja, nenhuma coreana. E todas elas, assim, passaram também pelo sistema de trainees. Elas falam coreano, elas promovem dentro da Coreia em coreano. E é interessante que a gente fica olhando, assim, a Doctor Music, que é uma empresa, não é a mais consolidada do mercado, mas ela já fez o Hania. Que bem ou mal, teve ali seu lugar ao sol na segunda, terceira geração, com uma música ou outra que teve um pouquinho de barulho, mesmo que mínimo, entre o GP. Elas promoviam em festivais de... Elas promoviam em festivais coreanos, elas promoviam em festivais de universidade, elas promoviam nos music shows. E eram realmente lidas como um grupo de K-pop, como outros. Esses grupos celestes aí, da segunda, terceira geração, mas um grupo de K-pop. Por elas serem de uma empresa que é coreana, do mercado coreano, que treina as meninas como os coreanos treinam. E que, aparentemente, debutou a sua line-up original com outros três membros coreanos, inclusive uma delas, a Young Young, que fazia parte do ex-Hania. As meninas foram meio que apressadas até pela mídia, mesmo sendo um grupo que a gente pode julgar como um grupo flop dentro da Coreia, né? Venderam muito pouco, não chateando em nada. Mas, por exemplo, a Fatou e a Leia fizeram vários programas de variedade com gente muito famosa, tá, gente? Tipo, as meninas do CFC estavam no programa também. Então, assim, os coreanos tinham dificuldade de abraçar, musicalmente falando, mas não negavam que era um grupo de K-pop. Inclusive, as próprias meninas do Black Swan já foram perguntadas sobre isso, né, em uma entrevista à CNN. Sobre elas não terem nenhum membro coreano no grupo e se considerarem K-pop. Isso importa? Será que realmente tá isso? E foi isso que elas responderam. Você é um grupo de K-pop, não tem K, não tem koreano. Isso importa? Ou seja, elas falam assim, a gente canta em coreano, a gente é K-pop e não ter koreano não importa, basicamente. Foi isso que elas disseram. Só que aquela coisa, né, gente? O Black Swan ou outras pessoas e tal falarem a sua opinião realmente não vai importar tanto. A opinião que mais interessa é a opinião dos próprios coreanos. A gente levantou também, há um tempo atrás aqui, um vídeo sobre um grupo que tava dando o que falar na Ásia, que era o grupo Kachi. Basicamente, eram meninas da Europa, né, eram meninas inglesas, que estavam cantando em um coreano bem quebrado. Tinha uma coreana, mas ela não era nascida na Coreia do Sul e por causa do amor delas por K-pop, elas treinaram juntas, formaram um grupo. Tinha ali o incentivo de uma empresa com menos recurso e elas eram, igual a gente falou, meninas da Europa. Elas nunca treinaram dentro da Coreia, elas não aperfeiçoaram o coreano delas dentro da Coreia. Mas ainda assim, elas se lançaram no mercado, a galera levou como uma chacota, mas dividiu a opinião. Afinal de contas, a Kachi é K-pop ou não? Os coreanos já não abraçaram o Kachi como K-pop. Eles não consideram Kachi K-pop, não porque, ah, só tem um coreano, as outras são todas estrangeiras. Isso pouco importa pro Kachi. Até porque o The Idol, o Baby Monster, a gente tá vendo em vários grupos, onde a gente tá vendo mais estrangeiros do que coreanos. Não é sobre isso. Não é sobre isso. O problema todo pra eles é, elas cantam em coreano? Tá. Mas elas não vieram de uma empresa que atua no mercado sul-coreano, uma empresa britânica que não tem nada a ver com a Coreia. Elas não passaram pelo sistema de treinamento que todos os trainees de K-pop passam, né, pelas empresas. Então, por isso, elas não podem ser consideradas K-pop. Não importa se elas cantam em coreano, se elas têm uma coreana no grupo, pouco interessa pra eles. Basicamente, os coreanos pensam da seguinte forma. Se você entrou numa empresa que atua dentro da Coreia e passou pelo sistema de trainees que está em vigência desde 96, você pode ser considerado um idol de K-pop. Fora isso, não. Por exemplo, a gente tem um grupo chamado EXP Edition, é um grupo masculino, que veio em 2017 pra gente, eles são de uma empresa coreana, mas assim, todos eles são europeus. Um deles é mestiço com asiático, mas todos eles são nascidos na Europa e criados na Europa, todos eles europeus. Mas eles foram pra Coreia, eles participaram desse experimento porque a empresa queria saber se um grupo de K-pop, de pessoas que não fossem coreanas, realmente conseguiria vingar no mercado. Eles fizeram, eles debutaram, eles treinaram com essa empresa no sistema de trainee coreano, eles cantavam em coreano e, no final das contas, eles debutaram. A galera lá na Coreia considera K-pop, mas flopou, né, gente? Ninguém nem conhece. Aquela coisa, gente, é porque a gente tá levantando aqui, se consideram-se K-pop certas coisas que são diferentes do que a gente tem costume de ver no K-pop, não se esses grupos vão hitar, porque a gente já vai falar uma coisa aqui que vai doer. Nunca vão hitar. Não. A gente não vê isso mudando nenhum, nem um pouco no futuro também. A gente não vai estar vivo pra ver isso, pelo menos. É, no futuro próximo, onde a gente vai poder estar olhando, não vemos isso mudando. Nós que temos agora, que estamos nesse século que vivemos aí, que somos nós, adolescentes, que nos veem adultos, nós entre, que gostam de K-pop entre 10 e 60 anos, não vamos ver isso em vida, gente. Então, a coisa é eles aceitarem, eles considerarem. Não, tudo bem, você é K-pop, mas uma coisa é eles colocarem a música no chart. Ah, mas pode ser que daqui a 100 anos, quando todos vemos morrido, aí tudo bem, a gente, os nossos bisnetos colham esses frutos, mas a gente, eu não acho que vai. Ah, acho um pouco difícil. Mas o ponto aqui do vídeo não é se o Black Swan vai hitar, é se os coreanos enxergam o Black Swan como K-pop. E enxergam. Inclusive, o Namjoon foi perguntado sobre isso, né, já que ele é o portavoz do BTS falando em inglês, sobre o que ele achava, né? Sobre o que era K-pop, o que poderia ser definido como K-pop. E essa foi a resposta dele. O que era o namuninho, isso é o que estava ali, porque elas foram a TVI, ela era uma coisa de visual. a música, a música, a música, a música, essa é a sua imagem. E essa é a vida de foda, isso é meio que faltava em uma cena, porque ela não tem việc em um livro, isso é muito importante. Mas agora é 2021, eu realmente a K-pop não sei o que tem outras coisas, mas eu não sei se achar, Porque K-POP ainda está ampliando e aumentando. Por isso, se você decidir fazer K-POP, eu acho que há um tempo muito tempo. E a resposta dele é bem parecida com a nossa opinião. K-POP é muito fluido, a indústria da música é fluida. Ele pensava uma coisa em 2017, hoje em dia ele falou que já não sabe nem por onde começar a analisar. É muito difícil mesmo, porque as coisas mudam. Elas vão evoluindo e elas vão acontecendo. E hoje em dia realmente tanto... E hoje em dia realmente os coreanos consideram K-POP todo grupo que venha de uma empresa que atue na Coreia, que tenha treinamento coreano e que canta em coreano. É basicamente isso. Então a gente lembra de uma época em que eles só flertavam com uma ideia de uma pessoa ali no K-POP ou outra que tivesse algum laço com o estrangeiro. Mas ainda assim eram pessoas de ascendência coreana, entendeu? Aí a gente teve o Hangang que abriu as portas para os chineses no K-POP. Hoje a gente tem grupos como o Twice, que são os maiores grupos da história do K-POP, com uma Jane Line inteira de japonesas. A gente tem várias coisas acontecendo. A gente vê, tipo assim, o Tênio Bamba falando em tailandês no programa dele. Tem várias coisas legais, entendeu? A Nath, que é uma tailandesa que agora está no Kiss of Life, performou a música dela que ficou super bem no charts para um solo de uma estrangeira. Coisa que a gente nunca vê no K-POP. Nem a Lisa conseguiu chatear muito bem quando ela lançou o seu próprio solo. E ela no Golden Disk Awards performou a música em tailandês. Então a gente está vendo algumas mudanças, sim. A galera já acha que Black Swan é K-POP, mas dairritar é conversa para outro vídeo. Inclusive, gente, a gente pode trazer até o XD aqui como exemplo. Os coreanos acham que o XD é K-POP. É, tem uma vertente dessa teoria. Muitos coreanos realmente acreditam que o XD, apesar de ser um grupo de uma empresa japonesa e que, né, seja composto unicamente por japonesas e que cantem em inglês, seja considerado K-POP porque a empresa que elas estão atua no mercado coreano e elas passaram pelo sistema de treinamento coreano. São baseadas no K-POP e realmente passaram por isso. Tem muitos coreanos que enxergam o XD como K-POP, tá? Tanto que enxergam elas como K-POP que as meninas têm o respeito de idols gigantes do K-POP. As meninas fazem challenge com os meninos do NCT. Elas fazem challenge com as meninas do ESPA. Elas fazem challenge com pessoas da SM que inventaram K-POP, entendeu? Então, tipo assim, isso é muito legal. A gente vê casos como o XD que a gente poderia até fazer um vídeo. Será que o XD tem chance de irritar na Coreia? Se esse vídeo que for bom, a gente pode fazer esse. Porque o XD de todos esses aqui eu acho que é o que mais tem chance de irritar na Coreia. Só que eu não vou falar porque se esse vídeo for bom, a gente deixa pra outro vídeo. Exato. Deixa aí um gostinho pra galera. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta qual que é a opinião de vocês sobre isso. Vocês acham que isso vai mudar? A gente tá dando um prognóstico muito negativo pros próximos 100 anos. Vai seguir as redes sociais e é isso. Um beijo. Anião!